Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug, sempre a melhor Contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras Mas tem uma coisa que ninguém sabe Porque eu tenho um segredo Sou Ladybug, sempre a melhor Contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte A força do amor vai nos salvar Sou Ladybug Sou Ladybug, sempre com sorte Sou Ladybug, sempre com sorte Sou Ladybug, sempre com sorte Sou Ladybug, sempre com sorte